Metade dos incêndios florestais que acontecem na União Europeia são daqui de Portugal. É um flagelo bem conhecido de todos nós e que motivou, de resto, um projeto maior intitulado Floresta Negra, sobre o qual temos hoje o prazer de falar na companhia de John Gall, que é fotógrafo e também mentor de tudo isto. Antes de mais, seja muito bem-vindo, é um gosto de estar aqui consigo. Ora, de facto, são números muito desanimadores que de ano para ano nos têm vindo a entrestecer um pouco a todos e que motivou este projeto que hoje nos apresenta, certo? Os números são ainda piores do que aquilo que muitas vezes se fala. Há alguns números dos quais parece que não queremos falar por razões óbvias, acho que nos envergonham sobremaneira. Mas desde 1980, e os dados são da Comissão Europeia, nos últimos 35 anos, em Portugal herderam cerca de 38 mil quilómetros quadrados de floresta. Isto é o equivalente a um país como a Dinamarca ou como a Holanda. Para termos uma ideia da grandeza deste flagelo. Este é um problema da sociedade civil, não é um problema dos governos ou um problema dos políticos, obviamente que a sua intervenção é crítica para que possamos atacá-lo melhor, mas este é um problema da sociedade civil. Portugal tem cerca de meio milhão de proprietários florestais. Apenas 2% da floresta portuguesa é gerida diretamente pelo Estado. O que significa que se não trabalharmos efetivamente na sensibilização... Há algumas medidas agora diferentes, também contempladas no Orçamento do Estado, exatamente no sentido de responsabilizar um pouco a sociedade civil. Mas este é de facto um problema da sociedade civil e ainda bem que essas medidas vêm nesse sentido. Porque se os proprietários não se convencerem que efetivamente têm que agir de alguma forma, muitas vezes poderão não fazê-lo por falta de conhecimento ou até por falta de alguma relação necessária com a floresta. Não esqueçamos que houve uma migração enorme de pessoas para as cidades e, portanto, a última geração provavelmente não estará tão à vontade ou não terá pelo menos tanta ligação à floresta como a anterior tinha. Para além disso, e da população que ainda está de forma rural, digamos assim, ligada à floresta, há uma série de erros que se vão cometendo e que fazem com que os incêndios continuem todos os anos a consumir áreas elevadíssimas de floresta. Mas, como dizia há bocadinho, só 2% da floresta portuguesa é que está diretamente debaixo da alçada do Estado, digamos assim. E, portanto, nós podemos continuar a investir em prevenção, certamente teremos em combate, certamente teremos que o fazer, mas se não houver um investimento maior na prevenção e na sensibilização, é obviamente impossível acabar, ou pelo menos acabar no que acabaremos, diminuir este flagelo, como é evidente. Só para lhe dar uma ideia, cerca de 100 milhões de euros são gastos todos os anos na época alta, digamos assim, dos incêndios. Não é para deixar o levo. Exatamente. Dos quais 75% são gastos no combate, 25% naquilo que é chamada a prevenção estrutural e 0,4% na sensibilização da população. São 400 mil euros. É evidente que se 98% dos incêndios começam por mão humana, de acordo com alguns estudos, só 14% é que tem a mão criminosa, não vamos conseguir acabar com este problema se efetivamente não trabalharmos em conjunto com as populações, em conjunto com quem está próximo da floresta. Muito bem. Ora, então este projeto, antes de mais, tem como um ponto de partida, se quisermos, um livro, um livro esse que contempla várias fotografias que o John no ano passado tirou pela floresta portuguesa e que nem sabia muito bem o que fazer com elas, o que é curioso. Muitos dos meus ensaios têm de facto uma preocupação social e ambiental e eu tentei retratar a floresta ardida, ou seja, tentei retratar aquilo que habitualmente nós não vemos nos meios de comunicação social. Habitualmente, e mais uma vez na época alta, julho, agosto e setembro, vemos o combate, vemos as chamas, vemos a miséria de muitos portugueses que veem o incêndio chegar às suas portas, mas não vemos aquilo que fica. Provavelmente isto durante uma semana, duas semanas, os incêndios não se prolongam assim tanto no tempo. Aquilo que fica, a devastação que fica, fica durante anos. E aquilo que eu tentei retratar, e raramente se fala dela e muito raramente se mostra, e aquilo que eu tentei retratar foi na altura precisamente aquilo que fica depois das chamas estarem extintas. Na altura, como disse, eu não sabia muito bem o que fazer com as imagens, era só mais um ensaio, mas depois de perceber, porque eu nunca tinha entrado, como a maioria dos portugueses penso eu, numa floresta ardida, depois de perceber a devastação, depois de perceber as consequências que ficam para o ambiente e o grau de destruição, eu entendi que, em vez de continuar a reclamar, como todos sabemos fazer muito bem... Dar um impulso. Exatamente, a ideia foi, no ano seguinte, tentar lançar um movimento que pudesse, de alguma forma, congregar os meios todos que estão disponíveis para a prevenção e a formação ou a sensibilização da população, trabalhando com autarquias, com a sociedade civil, com empresas... Nesse sentido, tem envolvido também várias entidades, exatamente, para trabalhar essa área, que não há tanto investimento, como referia a pouco. Muito pouco investimento e, obviamente, que esse investimento, pelas razões que já referi, é crítico. Nós temos o apoio, desde o primeiro minuto, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, da Liga de Bombeiros Portugueses, da Fujifilm, do Jornal Público. Há uma série de autarquias que já se associaram também, a lista já é relativamente extensa, e estamos e continuamos à procura de empresas, algumas já se associaram, que se querem associar ao movimento, para que no primeiro ano, 2017, possamos levar o mais longe possível estas ações. Muito bem. Estas ações estão também, ou livrem, concretamente, numa plataforma de crowdfunding, até ao dia 22 de novembro? O livro... Nós tentámos que toda a gente pudesse ter uma porta aberta, digamos assim, para poder tomar conhecimento desta questão e ajudar e envolver-se, se assim quisesse. A plataforma de crowdfunding, onde está o livro, como disse muito bem, destina-se a possibilitar a todos os portugueses que queiram envolver-se, ou que queiram exemplar do livro, poderem contribuir, poderem fazê-lo de forma direta, digamos assim. O livro será editado em dezembro e... Bem na altura do Natal também, de resto, portanto é uma boa sugestão também, para contribuir e para ter também um presente. Ora, os fundos, todo este dinheiro é gerido então para alavancar o projeto, para o tornar maior, e uma parte que não seja necessária então para o projeto em si é destinada à Liga dos Meios Portugueses, certo? Tudo aquilo, todo o remanescente que não seja necessário para garantir que o projeto funcione, será entregue à Liga dos Meios Portugueses e esse foi o desígnio desde primeiramente deste projeto. John, infelizmente o nosso tempo é sempre escasso, a televisão perguntava-lhe só o que é que se espera para o futuro, qual é o próximo passo da Floresta Negra? A ideia base é garantirmos que o movimento se perpetua. Eu gostaria que assim não acontecesse, seria bom sinal, seria que os incêndios obviamente estariam definitivamente sanados da realidade da Floresta. Mas como isso não é muito expectável? É muito difícil, mesmo muito difícil, e a ideia é que o movimento possa crescer. Este ano vamos trabalhar em força três distritos, a Aveiro, Venda do Castelo e Funchal, vão ser trabalhados porque foram os distritos mais afetados o ano passado pelos incêndios florestais. Contamos que no futuro possamos trabalhar mais distritos ao mesmo tempo e chegar a mais gente. A ideia é chegar efetivamente às populações. Muito bem, ficamos à espera que assim seja. Foi um gosto estar consigo aqui no local. Até à próxima. Muito obrigada.